E no bloco Raiz da TV nós vamos mostrar como foi feita a comemoração pelo projeto Mais Cultura e Turismo na Praça Nauro Machado do dia da consciência negra. Na noite do dia 20 de novembro brilharam os blocos afro em São Luís e o bloco afro Bibimã foi um deles. Veja como foi. Um dos nossos parlinhos eternos. Até hoje. Vamos lá. Eu quero ouvir todo mundo. 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 Eu vou ouvir todo mundo. YoICIAO, FÁ CHA Times. Eu sou do Abadu! Eu sou do Abadu! Música 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 Música